Música, arte e expressão. No dia mundial da diversidade cultural, Nova Friburgo segue produzindo talentos. Hoje é dia da diversidade cultural, instituída pela Unesco, a data lembrada em todo o mundo. Nova Friburgo é a casa de vários artistas, mas nem sempre a cidade valoriza esses talentos. Na verdade, eu, particularmente dizendo, tenho mais aceitação fora de Friburgo do que em Friburgo. Pelo menos eu tenho mais convites para cantar fora de Friburgo do que dentro de Friburgo. As pessoas lá fora, sempre que eu, hoje eu não tenho conseguido me apresentar tanto, mas sempre que eu ia me apresentar, me tratavam com muito mais profissionalismo e respeito do que aqui dentro. A arte de rua é uma dessas expressões culturais e se encontra em constante crescimento. Além do rap e do hip hop, outras manifestações têm ganhado espaço na cidade. O grafite é visto em comércio, residências e até pelas ruas. O grafite é mais artístico, é mais colorido, as artes são mais definidas. A gente, inclusive eu, meu amigo, a gente está trabalhando exclusivamente só com isso, só com grafite. A gente faz grafite particulares em quartos das pessoas, a gente pinta a tela. A gente está tendo uma aceitação bem comercial, a gente está vendendo bem o nosso trabalho. E na arte de rua, uma coisa leva a outra. Desde pequeno eu já desenho, sempre desenhei. Eu tenho uma banda de rap chamada Flow Zen. E a gente foi tocar num festival em Macaé de grafite. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com a arte. E aí conheci, gostei, depois que eu comecei, aí a gente não parou mais. Conheci o Maicon aqui em Friburgo. E desde então a gente trabalha já há três, quatro anos com isso. E se no Brasil a cultura é variada, em Nova Friburgo não seria diferente. Se tem espaço para música, não pode faltar a dança de rua. O Grupo Coreto tem 13 participantes e se apresenta em vários lugares. Nosso intuito também com isso, de fazer com que as pessoas de outras cidades conheçam a nossa cidade e saibam que aqui tem essa cultura, é um dia poder fazer um grande evento aqui e várias pessoas terem como referência a nossa cidade. Turismo, tudo, a gente vai poder mover a economia da cidade. Sabe, então isso é muito legal, mas é um passo de cada vez, né? Eu faço rap de verdade, neguinho. Coisa que a TV não mostra, só aposta dos menores que a sociedade não gosta. Resposta para a pergunta, se a humanidade tem jeito, teoria suposta. Tudo começa no respeito, né? Talento nato, claro, desconhecido fato Eu nunca quis ser rei de home, eu preferi ser rato O meu sapato não é de couro, nem roupa de grife Eu já comi muito mais ovo que comi de brife Mas os patife não podem me subornar, teu Tênis da Riff não faz meus olhos brilhar, breu Não me decifre, pois não sou do seu cacife No estilo mais def diferente, eu vim pra ficar, meu Tênis da Riff não tem jeito, eu vim pra ficar, meu